Yo, tu, tu, é, tu mesmo, você, tu tá ouvindo, ouvindo, as pedras do MR Studio, o número um, o número um da baixada, Fox Acerados, assina aí embaixo. Esta é mais uma bala da sequência do DJ Mauro Rhodes. Esta é mais uma exclusiva, mais uma exclusiva do MR Studio. Esse é uma referência na baixada. Essa é mais uma proibida com o selo de qualidade do DJ Mauro Rhodes. Ouça mais uma proibida da sequência do DJ Mauro Rhodes, o machucador. Esta é mais uma bala da sequência do DJ Mauro Rhodes. Yo, Mauro Rhodes. DJ Mauro Rhodes. Eu também tô ligado e sequência do DJ. Lebo para a pegar. Boom. Brr. 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 Brr.